E a sangra se abre o boi parte, ele vai na casa do boi Aí na tela do presidente do recebeu o presente A graça de uma apetação vai flipar a van Aí representa, levanta as bandeiras O espetinho do Pedro, Natal, Capital, leva o boi da caca, minha joia Zé Controla, vai desilando, vem Eldemaya, vem Eldemaya Aí trabalha, vai o espetinho do Pedro, rei do espetinho Natal, Capital, leva o boi da caca, minha joia Acabou, hein? O tipo pensou em pitou, festou o mania do Brasil E para o horizonte Abra o boi parte, ele vai na casa do boi, recebeu o presente Vai, Clem, rapaz Vai, 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 vai somente, rapaz Vai, somente, rapaz Solência 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 Solência